Bom pessoal, estamos aqui na rua Assis Nogueira, onde está sendo feito o trabalho dessa ponte, que era tão solicitada pela população aqui do bairro Caldão Novo, e agora o sonho está sendo realizado, né? O trabalho do prefeito e juntamente com o secretário Roberto Alcaubel, a ponte já está concluída já, esperando só alguns detalhes para ser liberada, foi feito o trabalho de limpeza do canal da água, né? Então, está sendo um trabalho feito para melhorar o tráfego do bairro e da rua. Só tenho a agradecer o secretário Roberto Alcaubel, juntamente com o prefeito Francisco Nagino. Está sendo um trabalho bem feito, a ponte já está concluída, estamos aí a agradecer pelos belíssimos trabalhos.